Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre essa nova funcionalidade do Photoshop que veio junto com a atualização 2021 dos programas da Adobe. Tudo isso daí foi anunciado durante o evento Adobe Max que rolou lá no site da Adobe. É um evento completamente gratuito, ao vivo, mostrando as suas novas ferramentas dentro dos programas com grandes referências do mundo da arte de forma geral, fotógrafos, editores, etc. E é muito importante também que você esteja sempre por dentro, né, participando de eventos como esse para conhecer um pouquinho sobre as novas tendências, conhecer sobre essas referências, né. Com certeza elas possuem grandes histórias para a gente, grandes experiências, né, para contar para a gente. Então é muito importante que a gente conheça e esteja o mais próximo possível deles para também chegar algum dia a esse nível, né. Se você não assistiu, então vou deixar aqui o link na descrição. Eu acho que tem todos os episódios lá abertos, gratuitos ainda para a gente assistir. Mas enfim, então hoje nós vamos falar sobre essa nova funcionalidade, essa nova ferramenta dentro do Photoshop que é para a gente conseguir trocar o céu da nossa imagem. Particularmente falando, eu não curto muito ferramentas desse estilo porque elas costumam ser uma coisa muito automatizadas. Então é importante que você tenha o olhar um pouco mais afiado, um pouco mais crítico para fazer esse efeito rolar tudo certinho e não ter nenhum tipo de problema. Mas independente do que você faça, da ferramenta que você utilize, da técnica que você utilize o mais importante realmente é que você tenha sempre o olhar crítico que você tenha sempre o olhar sempre atento, né, para qualquer tipo de problema e com certeza que você consiga corrigir esse problema. Então só ressaltando mesmo esse cuidado que você precisa ter com o seu arquivo independente do estilo ou da ferramenta que você utilize. Mas principalmente, tenha um cuidado muito maior com ferramentas que sejam mais automatizadas como essa que nós vamos aprender hoje. Eu deveria ter feito esse vídeo falando sobre as funcionalidades do Photoshop 2021 só que eu acabei perdendo tempo, eu estava um pouco ocupado e agora já não está mais no hype também, já tem vários vídeos falando sobre tudo isso porém eu vou fazer alguns vídeos separados então sobre essas ferramentas um pouco mais curtos para você conseguir acompanhar. Espero que vocês gostem bastante desses vídeos, que você dê o seu apoio com toda certeza e agora sim, bora nessa! Aqui eu já estou com a imagem aberta e algumas coisas importantes então para a gente saber de início. Uma delas é que a gente precisa ter então a informação do nosso céu. Claro, se a gente quer trocar o céu, a gente precisa ter essa informação dentro da fotografia. Porém, uma coisa muito importante mesmo é que a gente precisa ter um contraste nessa imagem. Então o contraste junto com esse meu foreground, que seria o primeiro plano, essa grama e toda essa árvore e o contraste então desse foreground junto com o meu background, que vai ser a parte mais longe do cenário e com certeza vai ser o nosso céu. Aqui então eu vou abrir a nossa ferramenta. Primeiro eu preciso então clicar nesse cadeadinho aqui só para retirar ele, esse bloqueio da nossa layer e agora com a minha layer selecionada, eu posso entrar aqui agora em Edit e agora Sky Replacement. Aqui então o Photoshop vai dar um loading tentando carregar toda a parte de seleção da sua imagem, tentando fazer uma leitura mais precisa possível e agora a gente consegue fazer alguns tipos de ajustes através da nossa aba de Sky Replacement. O primeiro ajuste que eu consigo fazer vai ser exatamente então trocar esse nosso céu, essa nossa imagem de céu. E isso eu consigo fazer facilmente clicando nessa setinha aqui para baixo e aqui a gente já possui vários assets, várias imagens de céu aqui que a gente pode fazer a utilização. Por exemplo, se eu quiser utilizar esse céu mais colorido aqui em Detarde, somente clicar nele, o Photoshop vai fazer uma leitura aqui no seu arquivo e vai tentar encaixar ele da melhor maneira possível. Enfim, aqui eu tenho vários assets, tenho várias imagens diferentes e a gente pode também adicionar algumas outras imagens clicando através desse ícone aqui de New, né? selecionar alguma imagem que seja dentro do seu computador e ele vai adicionar dentro desse banco de dados. Você pode também criar alguma pasta nova e já deixar eles salvos aqui para ficar mais fácil de escolher a imagem que você quer trocar, né? Aqui nesse caso eu não vou carregar nenhuma imagem do meu computador, eu vou utilizar esse banco de dados já que ele possui mesmo e uma coisa importante já de observar, né? Que quando eu coloquei esse céu um pouco mais colorido, eu já consegui observar também que essa seleção aqui da árvore não está muito interessante. Eu consigo observar aqui um fantasma, uma área um pouco mais branca e até mesmo aqui assim no mar, eu vejo que a imagem ela está entrando, né? Um pouco mais no mar, ou seja, eu vou precisar fazer alguma correção ainda na minha máscara nesse meu efeito, né? De forma geral, para que ele se encaixe um pouco melhor na minha imagem. Só que eu não vou utilizar também esse céu, eu acho que eu vou utilizar esse daqui com arco-íris mesmo, ficou bem interessante, o arco-íris acabou caindo bem por cima da árvore, né? Que com certeza está dentro das regras dos terços. Eu vou sair aqui, então, vou clicar para fora e agora eu tenho algumas configurações para fazer nesse meu arquivo, né? Nesse meu efeito, na verdade. E os dois primeiros efeitos aqui, então, vai ser o Shift e o Fade Add. Esses dois efeitos aqui, esses dois filtros, na verdade, né? Configurações iniciais, elas vão ser responsáveis em ajeitar um pouco mais esse meu efeito junto com a minha imagem, na parte de seleção, né? Então, se eu retiro um pouco aqui desse Shift e Add, vai aparecer um pouco mais da minha fotografia original e se eu adiciono um pouco mais, ele vai preencher com um pouco mais de potência, ele vai entrar um pouco mais dentro da minha imagem, né? Só que retirar aquela linha branca como estava em volta aqui, assim, da árvore, né? Basicamente, esses dois ajustes são bem parecidos quando a gente está utilizando uma tela verde, né? O fundo infinito, que a gente consegue, então, ajustar a parte de seleção, a parte de contorno e tudo mais. São basicamente isso daqui. Eu não vou fazer nenhuma modificação, o Shift e Add estava em 1, eu acho que ficou bem interessante. Eu vou ajustar isso aí depois na máscara e não aqui na ferramenta. Próximo ajuste aqui, Sky Adjustments. Eu vou ajustar, então, o brilho e a temperatura. Também a escala e o Flip. O Brightness vai ser, então, a configuração de luminância da minha imagem. Eu quero mais escuro, eu quero um pouco mais claro, eu vou deixar zerado também. E aqui o Temperature, eu consigo colocar um pouco mais frio, um pouco mais quente. Vou deixar essa cor mais fria, eu acho que ficou um pouco mais vivo, um pouco mais bonito. Legal. O Scale, eu iria aumentar ou não essa minha imagem dentro, esse meu filtro, né? Esse meu efeito dentro da minha imagem. Eu acho que em 100 estava perfeito, já que seria a escala total aqui dela. E agora a gente tem mais alguns ajustes aqui também de Foreground Adjustments. Então, como eu disse, o Foreground vai ser a parte inicial da nossa imagem, o primeiro plano. E esses ajustes vão ser exatamente para essa parte aqui de primeiro plano, a grama e a árvore. Primeiro ajuste, então, qual vai ser o Light Mode, Multiply e Screen? Só tem duas opções. O Screen vai ficar um pouco mais claro, né? Eu acho que não ficou interessante. O Multiply vai gerar um contraste um pouco maior, principalmente nas áreas de sombras. Ficou perfeito aqui para a gente. E os dois próximos ajustes de iluminação e de cores. Então, aqui eu acho que não vou mover não. Acho que já ficou interessante, não preciso nem iluminar e nem escurecer nada. Talvez escurecer um pouquinho aqui. Eu não lembro qual era o valor inicial aqui desse Light Ajute. Então, eu vou configurar no olho mesmo, mas nem precisa ajustar isso agora. Se você quiser, vai ter a opção para fazer isso depois que eu der o OK. Então, não se preocupe por enquanto. E aqui, então, o último ajuste vai ser o Output. Como que esse efeito nosso vai sair quando eu der o OK. Aqui eu tenho duas opções também apenas. Nova Layers ou então duplicar a Layer que eu já tenho. Eu quero uma Nova Layers mesmo. E assim eu vou ter a opção de fazer os ajustes nesse meu efeito. Vocês vão entender um pouco melhor. Vou dar Nova Layers. Consigo observar aqui o antes e o depois. Está vendo a ferramenta Preview. Aqui de lado eu tenho algumas outras opções também, né? Que vai ser muito parecido com a nossa ferramenta de Lickify. Eu tenho que até fazer um tutorial sobre isso. Então, essa primeira aqui eu nem vou utilizar. Mas essa primeira, então, vai ser para a gente ajustar a nossa seleção. Vai ser praticamente um brush. Consigo aumentar e diminuir ele. Consigo colocar uma dureza ou então retirar a dureza. E assim depois eu iria pincelando por toda a área aqui em volta da minha imagem. E conseguir uma seleção um pouco mais interessante. Porém, como eu disse, eu vou fazer lá depois na máscara. Vocês vão entender bem melhor o porquê disso tudo. Aqui uma ferramenta para a gente movimentar por dentro da imagem. E a ferramenta de zoom. Não preciso mover mais nada disso. Acho que já ficou interessante toda essa configuração. E agora só resta, então, para a gente dar o OK. Então, eu já vou clicar aqui em OK. E dessa maneira, então, o Photoshop vai criar algumas layers para a gente conseguir melhorar todo esse nosso efeito. Tudo que a gente configurou naquela aba, agora está aqui separadinho para a gente configurar. Criar alguma outra nova ou até mesmo deletar algum ajuste já feito. Então, eu poderia ou deletar essa pasta completa e criar novamente todo esse meu efeito. Ou então, ajustar tudo que eu já fiz através dessa pasta. Eu vejo que ela está contendo toda a informação que eu acabei de fazer naquela aba de Sky Replacement. Então, vamos entender aqui quais são essas ferramentas que ele acabou criando. Essa primeira aqui, Foreground Color. É um Curves. E esse meu Curves, então, eu consigo iluminar ou descer ele. E ele vai atuar somente aqui no nosso Foreground. E eu acho que um pouquinho mais escuro, gerando um pouco mais de contraste, pode ficar interessante. Mais ou menos assim, consigo observar o antes ou depois. Já deu um contraste mais interessante. Já caiu, clipou um pouco melhor com essa nossa imagem do arco-íris, que parece estar um dia um pouco mais nublado. Uma outra camadinha aqui para os highlights, se não me engano, agora do nosso Foreground. Então, eu consigo aplicar e retirar ela para observar o que ela está atuando aqui. Basicamente, uma camadinha cinza com Blend Mode Multiply, gerando um pouco mais de contraste. E o Photoshop já aplicou também a opacidade de 43%. A gente consegue também mover a nossa máscara, segurando o Alt no teclado. Eu consigo dar um clique nela e eu consigo observar. Então, essa minha máscara está preenchendo toda essa área. E um pouquinho aqui também, eu vejo que tem um pouquinho mais escuro nessa área, que seria da árvore. Beleza, vou voltar para a fotografia. Eu consigo aumentar ou diminuir essa minha opacidade, vou conseguir fazer um ajuste diferente. E agora, a próxima nossa vai ser exatamente a seleção que ele fez do nosso cenário para aplicar esse novo efeito, essa nova imagem do céu. Então, entrando na máscara novamente, segurando o Alt no teclado, consigo observar exatamente a minha seleção. E agora sim, eu consigo também fazer algum tipo de ajuste para esse efeito ser aplicado de maneira mais precisa possível. Como que eu vou fazer esse ajuste? Toda área que eu quero que o efeito seja aplicado, ele vai ter que estar branco. Quando está aqui, mais ou menos na parte de cima. Então, toda essa área aqui, já está sendo aplicado esse novo filtro, essa nova imagem de céu. E toda a área que eu quero manter da minha fotografia, eu tenho que tornar ela o mais escuro possível. Como está aqui embaixo no cenário, na parte de grama. Porém, eu tenho esse pequeno problema aqui na parte do meio, que está um pouquinho cinza, um pouco mais claro. Mais no centro do cinza. Ou seja, na máscara, tudo que é preto some, tudo que é branco aparece. E tudo que é cinza, na escala de cinza, vai ser uma escala de opacidade. E ou seja, novamente, então esse efeito está sendo aplicado uma potência um pouco mais baixa. Porém, está sendo aplicado em toda essa área cinza. Que eu não quero. Eu gostaria então que essa área cinza fosse retirada. E toda essa área aqui do mar, né? Fosse escurecida um pouco mais também para manter a fotografia original. Para eu fazer esse ajuste, eu estou dentro da máscara. Então, posso utilizar o meu brush. Posso utilizar aqui uma opacidade, um flow um pouco mais baixo. Esse meu brush configurado com soft round mesmo. Eu vou trocando então da cor branca por preto. E assim eu consigo pintando toda essa área. Porém, a ferramenta brush, ela pode ser um pouquinho agressiva. Ela não vai ter nenhum tipo de tecnologia por cima dela, vamos assim dizer. Que vai fazer algum cálculo específico em alguma área que eu queira realmente. Ela sempre vai pintar por cima de onde eu passar o mouse, certo? Então, para a gente conseguir ter uma precisão muito maior desse nosso efeito. Eu posso utilizar a ferramenta Dodge e Burn. E por que eu utilizaria essa ferramenta em vez do Brush Tool? Exatamente porque ela tem a nossa opção aqui de Range. Então, eu consigo configurar esse meu Dodge Burn para funcionar somente nas áreas de sombras, de meios tons, de highlights. E até mesmo configurar aqui o Exposure, né? O que vai ser mais ou menos a potência desse meu efeito. Mas como eu falei, eu quero iluminar toda a parte do céu e escurecer toda a parte do meu cenário. Eu vou pegar a primeira ferramenta aqui de Dodge Tool. Que vai ser a ferramenta que vai clarear toda essa parte aqui do céu. Eu vou configurar o seu Range para Highlights. O Exposure em 35 já está interessante mesmo. E agora eu vou aumentar um pouquinho esse meu Brush. Eu consigo, então, pincelar em toda essa área que eu quero retirar o efeito. Eu vejo que ele vai aplicando. Ele vai retirando de toda essa área. Porém, ele não afeta, né? Principalmente com muita potência a parte do nosso cenário. Então, assim, dessa maneira eu consigo ter uma seleção muito bem precisa. Sem fazer muito esforço. Eu consigo dar uma pincelada com o Brush grande. E mesmo assim o Photoshop vai fazer esse cálculo e vai aplicar da melhor maneira possível. Aqui eu vou continuar passando por cima da árvore. Na parte de cima dela aqui. Selecionar um pouquinho melhor. E aqui do lado também, principalmente. Um pouquinho mais desse lado aqui da árvore. Perfeito. Eu não vou fazer uma seleção 100% perfeita aqui não. Só para a gente conseguir demonstrar, né? Só para a gente conseguir observar como funciona isso tudo. E agora eu vou mudar, então, para a ferramenta de Burn Tool. Configurar ele agora para Midtones, talvez. Ou até mesmo Shadows, vou colocar o Midtones mesmo. Diminuir um pouquinho mais o meu Brush. E agora eu consigo pincelar somente nessa parte aqui do céu. Então, eu vou conseguir escurecer. É, do céu não. Na verdade, do mar, né? Acabei falando errado. Então, eu vou conseguir escurecer essa parte aqui do mar. E dessa maneira a minha seleção vai ficando cada vez mais precisa. Cada vez melhor. Eu vou voltar aqui para o Dodge Tool e clarear um pouquinho mais essa parte de baixo aqui da árvore. Um pouquinho mais aqui também. Toda essa parte aqui em volta da árvore, né? Pode ser o mais claro possível, porque assim ele vai pegar uma seleção mais interessante. E mais ou menos aqui já ficou bem legal. Poderia dar um zoom. Poderia trabalhar isso daí com cuidado muito maior. Mas só para a gente conseguir demonstrar isso daqui, acho que já está bem interessante. Então, eu vou voltar para a minha ferramenta de Movie Tool. E agora eu posso voltar também para a fotografia. Clicar para fora aqui da máscara. Beleza. Eu acho que está ficando interessante. Talvez eu tenha invadido muito essa parte aqui de cima da árvore. E observe que a parte escura, né? Ficou muito claro. Ficou um cinza meio estranho. Então, isso daí é problema na seleção. Volto para a minha máscara. Posso pegar novamente a ferramenta de Burn Tool. E agora eu consigo, então, pincelar esse Burn Tool por cima da máscara. Por cima dessa parte de árvore, né? Que eu quero voltar a informação original dela. Vejo antes e depois. E assim eu consigo ir comparando se o efeito está legal. Se a minha seleção está interessante. E quais são as áreas de problemas. Por exemplo, aqui tem um grande problema também ainda. Seleção não está muito interessante. E sempre que tiver alguma coisa, então, estranha. Sempre que tiver algo que pode ser ajustado com facilidade. Só pegar a ferramenta de Burn Tool. Dodge ou Burn Tool. E começar a fazer esse ajuste. Ou então, o seu Brush. Com um Hard Round agora mesmo. Consigo também pincelar agora na cor preta. Fazer alguns traços retos aqui. E assim minha seleção vai ficando mais interessante. Opa, aqui ficou errado. Um pouquinho mais para baixo. Perfeito. Volto para a fotografia. Aqui eu consigo também fazer uma seleção melhor. Consigo pegar um pouco mais dessa área aqui assim. Fazer só mais esse lado. E ótimo. Volto para a fotografia. E agora eu consigo comparar o antes e depois novamente. Acho que já ficou bem mais interessante. Eu vejo que ele entrou um pouco aqui na árvore. Acabou retirando um pouquinho dessa minha seleção. Ou seja, eu tenho alguns problemas aqui. Mas eu vou acabar assumindo eles. Para a gente conseguir dar continuidade para esse tutorial. Por último aqui para a gente. Vai ter uma outra configuração. Que foi exatamente aquele Temperature. Então ele acaba criando para a gente um Color Balance. E esse meu Color Balance está esfriando então toda essa parte do céu. Está deixando ele um pouquinho mais frio. Numa cor um pouco mais azul. Ou seja, como eu disse. Todo ajuste que a gente fez por dentro daquela aba de Sky Replacement. Ele vai ser aplicado aqui no Photoshop de maneira separada. E a gente consegue então fazer esses ajustes de formas diferentes. Até mesmo aproveitar essa máscara aqui. E fazer alguma coisa diferente aqui. Aplicar alguma luz maior. Alguma cor diferente. Não sei. Porque aqui eu tenho essa máscara sendo aplicada então na parte do céu. Mas eu poderia também inverter ela. E trabalhar por cima do meu cenário. Como por exemplo. Eu vou criar uma outra aqui assim. Um Hue Saturation. Vou segurar o Alt no teclado. Dar um clique por cima dessa máscara. E arrastar ele agora por cima da máscara do meu Hue Saturation. O Photoshop vai perguntar. Você quer dar o Replace? Sim, eu quero. De certa maneira ele copiou a máscara para a gente. Só que aqui nela. Com ela selecionada. Eu vou dar o Ctrl e Command mais I no teclado. E assim eu consigo então inverter essa minha máscara. E agora eu vou trabalhar por cima dessas áreas do meu Foreground. Que vai ser a parte do cenário. Assim eu consigo vir aqui nas cores amarelo por exemplo. E retirar a saturação. Consigo aplicar uma cor um pouco mais fria. Um pouco mais quente. E brincando com toda essa minha imagem. E assim eu vou conseguindo com toda certeza o resultado muito melhor. Não que tenha ficado legal. Talvez esse meu Resulturation eu acho que foi muito agressivo. Mas o importante é de mostrar que é possível sim fazer qualquer tipo de ajuste. Sem que você tenha que fazer todo o efeito novamente. Todo o processo desde o começo. Então é somente aproveitar essas novas layers que o Photoshop vai criando para você. E você vai conseguindo também fazer o ajuste por cima da máscara. Em lugares diferentes com efeitos completamente diferentes. E como eu falei lá no começo do vídeo. É todo esse cuidado que vai deixando o seu efeito cada vez mais realista. Não é 100% confiar na ferramenta. E esperar que ela faça tudo para você de forma completamente positiva. Com certeza ela vai errar alguma coisa. Ela não vai identificar as mesmas coisas que a gente consegue identificar. Pela compreensão mesmo que o humano tem infinita. Com toda certeza. O algoritmo aqui ele tem um limite. A menos que ele seja programado a ser infinito. Coisa que não existe. Então que a gente consiga sempre estar observando. Que a gente consiga sempre estar fazendo algum tipo de ajuste mais profundo. E melhorando cada vez mais tudo isso daí. Para que ninguém consiga reparar. Que foi feita alguma manipulação na sua imagem. Então lembre-se sempre disso. Utilize a ferramenta da melhor maneira possível. Sempre. Utilize ela de toda maneira. Porque ela realmente está muito boa. Mas é importante que você tenha esse cuidado. Que você tenha todo esse carinho um pouco maior pelo seu arquivo. Apenas isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Como eu falei. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre as suas novas funcionalidades. Que vieram dentro do Photoshop 2021. Portanto, todavia. Participe aqui do canal. Dê o seu feedback. Dê o seu like. Comentário. Compartilhe com seus amigos e amigas. Tudo isso daí vai ajudar bastante. Para continuar produzindo esses conteúdos. Então é isso. Com esse cabelo de Nino do Castelo Ratibum. Agora que eu percebi que está arrepiadinho aqui no meu cabelo. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.